O Fofon pagou aí uma denúncia aí, de uma mulher aí que possivelmente a mente esteja sofrendo maus tratos aí, apanhando do marido. E pagou por uma viatura do setor aí, como falou que o indivíduo está armado com faca, o tático aí está indo apoiar as viaturas aí, dar o primeiro atendimento aí até a viatura chegar. A equipe é recebida no endereço da solicitação. Teve? Foi absolvida? Não, eu fui condenada, mas eu, por causa do pequeno, né, aí tem que... Você está assinando? Não, ainda não. Ainda não? Tá. Você está acompanhando esse processo, senhora? Estou, tenho meu advogado. Tem? Tá bom. A gente só vai ver lá, verificar o seu copo, os seus dados lá, o número dele do seu documento, tá bom? É criminal aí, você quer dizer, é criminal? Pode ser o artigo 258 do Poder do Penal. Você está acompanhando esse processo? Tô, meu advogado, que é rico de acaso mesmo. Você não se vacina, não? Não, ainda não. Ainda não. Você está vacinando? Estou vacinando? A senhora, consultou no copom lá, que a senhora está procurada da justiça. Tá. Dia 4, mesmo em si, é o mandado da senhora. A senhora vai levar a companhia da delegacia, tá? A senhora pode ligar para o seu advogado lá, para ver se o senhor está acompanhando o mesmo. Mas na realidade, já o copom manda aqui para nós, né? Vou mostrar para a senhora. Morte do... Associação criminosa, né? Isso, é. De Guarulhos, né? Isso. O mesmo. Fabiana foi condenada, está procurando uma espécie de mandado à prisão. Não, não. Ainda falou que foi indo hoje. Claro que foi casal, não. Ele vinha, certo? É, porque tem um menino, né? Foi o meu marido. O que acontece? Às vezes o senhor advogado não está acompanhando. E... 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 Foi condenada. E... O que? Ela, às vezes, até uma já fez com a senhora. Ela está ali liberada, mas a senhora não sabe o que é isso. E aí, nos pais do mandado. É, porque eu fiquei cinco dias. É, na presa, né? A mulher dela foi para a senhora. É, ele já cumpriu, né? Já é, ele já... Já acabou, já? Não, agora em fevereiro. A mulher terá que esclarecer essa pendência na delegacia. A mesma aí é procurada na concessão criminosa, né? Mandada de prisão aí. Foi expedido dia 4 de maio. Então a gente veio ligar a denúncia aí. Acabou confirmando essa denúncia aí. Estamos encaminhando ela para a 49DP, para as demais providências do delegado de plantão. Música 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 Música